Aqui no engarapé aqui da Amazônia Isso é brincadeira Cuidado com os jacarés Acho que os jacarés tem que ter que cuidar com esse lixo que o ser humano deixou Gente, que falta de respeito com a natureza Gente, que jacaré vai ficar aqui? Gente, gente Que lixo Que porquice Não precisava ter visto isso